E o IBGE acaba de divulgar o PIB de 2019, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Vamos direto ao Rio de Janeiro falar com a Alessandra Lago, ela traz as informações para a gente. Alessandra, bom dia. Olá, Renata, bom dia. É isso, o PIB fechou 2019 com um crescimento de 1,1%, totalizando 7,3 trilhões de reais. É o terceiro resultado positivo após as altas de 1,3% de 2017 e 2018, que interromperam as quedas de 2015 e 2016. O setor de serviços cresceu 1,3%. Na indústria, o crescimento foi de 0,5%. As atividades de eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos cresceram 1,9% em relação a 2018, puxadas pelo aumento de 1,6% na construção. Já o destaque negativo na indústria ocorreu nas indústrias extrativas, com queda de 1,1% no ano. Na agropecuária, que tem um peso de 5% no cálculo do PIB, houve alta de 1,3%. Os destaques foram lavouras como o milho e o algodão. O desempenho da pecuária em 2019 foi influenciado positivamente pelo estreitamento das relações comerciais com a China, Renata. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações ao vivo para a gente, direto do Rio de Janeiro.